E aí galera, aqui quem fala é o Jake Adventure em mais um vídeo E hoje eu lhes trago Infectonator 2 Isso mesmo, e hoje eu estou sozinho Vamos começar Esse é o tutorial pra começar Deu, agora os zumbis vão tentar matar os caras Se conseguiu Não conseguiu Agora eu vou ter que usar a bomba Eu já joguei esse jogo Ah Nossa Não foi muito bom né Mas O que? Vamos dominar o ângulo também Tá, aqui nós temos o nosso laboratório Tá, ele tá nos ensinando aqui Vamos lá Essas aqui são as coisas que a gente tem pra De suporte, pra Granada Minas Essas aqui são nossos zumbis especiais E esses aqui são nossos upgrades Eu vou aumentar um dos Um dos E ó Agora Nós temos aqui essas fasezinhas Dois Só pra começar mesmo Só pra nós começar a Despertar Isso também Tá, nós temos cinco objetivos Nós vamos desligar Um Desligar Isso Peguei dois Consegui pegar esse cara também Vai, vai, pega, pega, pega Boa Matamos um pelo menos né É Não foi tão bom E esse aqui Será que é mais fácil? Vamos ver Nossa Eu errei Eu errei Eles tavam tudo juntinho e eu errei Caraca Não atendi ninguém Vou tentar de novo Tá Ó Agora eu enfeitei três hein Agora eu acho que vai ser melhor Ok, objetivo completo E faleceu Tá bom Agora nós vamos Olha o truque Esse é o truque galera Você clica Depois sai E você fica rico Né Agora eu posso me encarar a ver Estar esses Carinhas Aqui Gestei tudo o meu dinheiro Mas foi por uma boa causa E lá Tá Isso daqui é a chance dele Ok Agora nós temos que Ganhar desses objetivos Matar todo mundo em 40 segundos Se morar eu não vi Tá isso daí é fácil Eu acho Tá 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 bom Vamos lá Nossa Agora foi quatro Ó Já completei o objetivo Olha que eu ganhei Ó Aí sim Tá tá bom Então Agora nós podemos Agora nós podemos Continuar Olha só um novo zumbi Quanto que é? 500 reais Eu vou guardar Pra conseguir esses zumbizinhos daqui Olha só um novo zumbi Olha só um novo zumbi Olha só um novo zumbi Olha só um zumbi Agora a gente consegue Agora a gente consegue Esse daqui E dá pra evoluir também O nosso zumbizinho Esse Coisa que eu comprei Ele invoca 3 zumbis Agora aqui Essa cidade Tem 25 pessoas Né? Que não é considerado Uma cidade Tem 25 pessoas Eu vou Policial aqui E vou botar um zumbizinho Deu Agora Agora É só esperar Ele se fazer A limpeza dele Isso aí Ganhamos mais dinheirinho E já foi É Tá bom Ó Conseguimos Gostar esse dinheiro Então Nós vamos evoluir Isso aí Se pode não Deixa que continuar Tá Agora é nesse aqui Que tem 60 pessoas Eu acho que Em lugares maiores A gente consegue Mais dinheiro Ok Tá meio que Bugando Sério que eu peguei Uma pessoa Em tudo isso Só você usou uma Vamos acabar por aqui Não Vou matar meus zumbis Mata zumbi Ah Sério Mata aí Só três pessoas E as três Foram os zumbis Ah não Vou tentar de novo Olha ali ó Tá travando Aqui ó Vamos Agora sim Vou botar esse fio Lá no policial Tá O policial vai tentar matar eles? Não vai Não vai conseguir Cereza Já foi Caraca Quando eu tiver um zumbi melhor Eu vou vir nessa cidade de novo E vou matar geral Exatamente O ataque deles está fraco Opa Eu gastei dinheiro e ganhei dinheiro Tá bom Tá bom Tá bom Nossa Agora eu posso Aqui eu vou evoluir Eu vou isso Isso vai evoluir a vida deles Caraca 50 de velocidade Não é muito Não é muito Mas é alguma coisa Não Não é nesse daqui É nesse daqui Que eu tenho que ir Que é mais fácil Ok Ok Agora vamos Aqui O cara Ficou ele sozinho Vamos Vamos ver Para esse Trio Desenvolvido Bem Agora sim Agora Completamos Essa fase Olha só Oh Ganhamos mais dinheiro Quase que Terminamos com a cidade Faltou dois carinhas Nossa Tudo bem Agora Nós podemos Melhorar Olha Já está no máximo Nossa Level 3 é o máximo Que Pouco Tá Vamos melhorar o ataque Para que eles atacarem E Matar mais rápido E Vamos nessa cidade Com 60 Pessoas Caraca Pouco O louco Tem uns caras ali De metralhadora Metei o cara De metralhadora Metei Matei Isso mesmo E acabou É É isso Ok Agora Agora Vamos ver o que a gente consegue evoluir aqui Suporte 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 Eu não gosto muito de comprar Por isso eu vou mais aqui Defesa é bom agora que eles estão atirando na gente né Né Mas Chance de infecção também Mas eu vou em resistência Olha só isso Nem 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 é caro isso Nem Olha Tem isso daqui Que É imã De dinheiro Comprar Ok Mas Galera O vídeo vai acabando por aqui Eu sei que tem uns 10 minutinhos aí mas Tudo bem Né E se vocês gostarem deixe seu gostei Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse jogo Comentem ali no comentário Deixe seu like Se não é inscrito Se inscreva no canal E até mais Tchau